Juarez Virgílio está aqui ao nosso lado, fale de mais uma final, é impressionante como você chega, né Juarez? Que estrela, meu amigo, parabéns! Obrigado, é gostoso, é gostoso chegar aí demais, é muito bom, o time é bom, o time é forte, vamos pra briga, vamos pra briga, 50%, 50%, vamos jogar! Que bela campanha fez o Abílio Pedro! Obrigado, obrigado, obrigado! O que você projeta para essa final contra o Classe A? Jogo difícil, jogo duro, jogo aberto, 50-50! Juarez, como é que faz pra escalar esse time do Abílio Pedro? Só tem estrela até no banco! Mas é tranquilo, é tranquilo, porque os meninos são boa gente, eles obedecem, a gente conversa muito, não treina, mas conversa muito, e quando vem pro domingo já estão sabendo quem vai jogar e tá tranquilo! Foi o presente de aniversário essa final? Com certeza, com certeza, com certeza! Tem que ser coroado com o título agora, né? Valeu, parabéns! Obrigado, obrigado! Valeu, obrigado! Rafinha, só pegar uma palavra do Rafinha aqui? Não deu pro Belinho Ometo, Rafinha, mas que bela campanha fez a sua equipe, né Rafinha? Tudo bem? Tudo bem, bom dia aí a todos! Dessa vez não deu, nós fizemos um jogo bom, apesar de que o ano anterior não fomos muito bem, tomamos quatro, pra reverter aqui, nós sabíamos que ia ser difícil. Mas nós fizemos o máximo hoje, graças a Deus, temos só que agradecer, porque a torcida veio aí apoiar a nós e o time tá de parabéns, apesar de tudo ter saído com a derrota. Você falou muito bem, né? O primeiro jogo matou o Belinho Ometo, né? Tomar uma goleada no jogo de ida complica muito, né Rafinha? Então, o jogo de ida é complicado, nós não poderíamos ter tomado quatro, porque sabia que ia ser difícil, mas ia ter que vir aqui pro último jogo, pelo menos se tivesse perdido, mas de poucos, não de muitos. Mas mesmo assim, nós temos que agradecer a equipe, a comissão técnica, a todo mundo, a torcida, pelo acompanho que nós fizemos no Amador. Agora, suponhamos que o Rafinha fosse o comentarista. Quem leva esse título? Abílio Pedro ou Claciar? Você que enfrentou os dois. Ah, eu não vou falar dessa vez aí, eu vou deixar aí pra final e ver o que dá, não vou falar quem que vai ser campeão. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Qual time é mais difícil de enfrentar? Abílio Pedro ou Claciar? Os dois, né? Os dois, né, irmão? Não tem muito o que falar, deixa os dois que se viram lá e... Você só quer assistir de camarote, né Rafinha? Eu só vou assistir e ver quem vai ser campeão, mas só domingo que vem isso. Valeu. Valeu. Tamo junto, Rafinha. Obrigado. Vamos mostrar a torcida do Abílio agora? Mostrar a festa que a torcida do...